Já estamos de volta com o seu programa Estilo de Vida, hoje falando tudo sobre queda de cabelo e várias pessoas participando, inclusive aqui no nosso estúdio, né doutora? Realmente é um assunto que nunca sai de moda, digamos assim, sempre está em evidência, porém que surgem inúmeras dúvidas, mitos e verdades, enfim, e já tem participações a respeito disso, vem lá do bairro Nova Esperança, aqui da capital amazonense, quem mandou pra gente foi o Tony, e ele diz assim, O cabelo da minha esposa cai muito e não sabemos por que esse problema, na família dela não tem ninguém com esse problema, qual seria o motivo da queda? Mas é aquilo que a gente falou, a mulher em qualquer fase da vida dela, isso é invariável, viu Nádia, nós não escapamos, ela vai ter alguma intensidade de queda, às vezes essa queda ela se instala e em pouco tempo ela regride, Mas em algumas situações essa queda se torna crônica e isso faz com que ciclos sucessivos de queda levem a um afinamento, a um adelgaçamento da densidade do cabelo. É aquela mulher que tinha aquele cabelão, né, super denso quando era jovem e na maturidade ela tem aquele bolinho de cabelo super fácil de prender. Eu diria a ele que procurasse um auxílio médico, não tem como chutar, dizer, ah, pode ser isso, pode ser aquilo, tem que investigar, ver como é que está o fluxo menstrual dela, alimentação, enfim, é... Se ela teve bebê recentemente. Se ela teve bebê recentemente, se ela faz alguma reposição hormonal, por exemplo, nas mulheres, a alopecia androgenética ou calvície androgenética, em algumas situações é tratada com os anticoncepcionais antiandrogênicos. E às vezes, só de você tomar um anticoncepcional antiandrogênico, o cabelo para de cair ou melhora. Então, você tem que analisar essa mulher de uma forma muito ampla, muito, muito global, individual também. E tem um outro relato do Tony também, e ele diz assim, sou adotado, não sei se é genético, mas estou com calvície e desde os meus 16 anos o meu cabelo cai. Hoje estou com 29, como é que eu faço para evitar essa calvície? Ainda é possível tratá-la? É possível tratá-la, sim, e provavelmente ele deva ter a alopecia androgenética. Lembra que eu falei no começo que existem casos de meninos com até 16 anos iniciando um processo de queda, de rarefação cabilar? Provavelmente ele se enquadra nessa situação, ele precisa iniciar um tratamento. Existem, é Tony o nome dele, existem medicamentos de uso local, né, para retardar ou para inibir essa queda. E existem, no caso principalmente masculino, medicamentos de uso oral, sistêmico, que vão tentar frear a progressão dessa queda. Ele não pode, aos 20 e poucos anos, deixar que ela se instale de uma forma tão intensa, porque isso realmente vai comprometer a autoestima dele. Então, respondendo a pergunta dele, tem tratamento, sim, tem que ser analisado pelo especialista. E se você iniciar um tratamento, você vai ver que vai, primeiro, haver uma diminuição da queda, e segundo, uma tendência à repilação, a crescimento de cabelo. Bom, doutora, eu tenho uma outra participação de Rio Branco Acre, quem mandou para a gente foi o Natan. Natan, um beijo para você. E ele diz assim, a queda de cabelo é mais comum em qual sexo e em que faixa etária? A mulher, ela sofre queda de cabelo durante qualquer momento da sua vida, né? Depende do tipo de queda. Quando se trata de alopecia androgenética, ela é mais comum no homem, que é a calvície. Aquela calvície relacionada a hormônios e a fatores genéticos, mas a mulher também tem. Só que a porcentagem no homem é maior. Mas em relação a outros fatores, como anemia, dieta, deficiência de ferro, a parte hormonal, eu diria que a mulher acaba sendo mais prejudicada do que o homem, né? Então, depende da causa, depende da etiologia, mas ambos os sexos são acometidos. Eu acho que a mulher sofre um pouquinho mais com esse problema. Devido a todas essas mudanças hormonais, né? Devido às mudanças hormonais ao longo da vida, sem dúvida. Bom, doutora, a gente vai voltar para a nossa tela interativa a respeito das patologias. E a gente já até falou sobre alopecia por tração, que é justamente aquele hábito de pentear o cabelo. A força que nós estamos colocando, a gente acha que é a força que penteia o cabelo, né? Não é um instrumento, no caso, a escova ou pente. Então, o que a gente pode fazer nesses casos? Como é que a gente deve pentear o cabelo de forma correta? Existe uma denominação, que é essa que você citou, que é a alopecia por fração, que acontece, por exemplo, em pessoas que têm o hábito constante de estar o tempo todo com os cabelos presos, tracionando o cabelo. Isso é muito comum em pacientes da raça negra, que alisam os cabelos e tracionam o cabelo para trás e ele passa quase que o dia inteiro com aquele cabelo tracionado e preso. Isso vai gerando uma fragilização da implantação do cabelo nessa região frontal e isso faz com que o cabelo literalmente caia nessa região e fragilize. Então, diminuir a tração, diminuir essa pressão que você faz sobre o fio, no sentido de tracioná-lo, né? Isso vai gerar uma fragilização. Então, isso tem que ser evitado também. Agora, tem outro tipo de alopecia, que é cicatricial. O que seria isso, doutor? Essa é mais preocupante. É quando há queda, há substituição daquele local por uma cicatriz, por uma fibrose. Existe a pseudo-perada de broque, que é uma forma especial de alopecia cicatricial. Alguns consideram como uma forma incurável de alopecia. Há a substituição do tecido viável por um tecido cicatricial. E onde existe uma cicatriz, o cabelo não é mais viável de repilação. Então, é uma forma mais preocupante de queda de cabelo. Agora, o nosso último tópico fala sobre anormalidades do fio de cabelo. O que seriam essas anormalidades? Seriam alterações na estrutura, na estrutura do fio capilar. Existem diversas patologias, algumas genéticas, outras adquiridas, por exemplo, com o hábito de secagens muito frequentes com o secador, com a chapinha que literalmente frita o fio capilar. E isso leva a uma alteração na estrutura, na qualidade do fio. E, como eu te falei, ela pode ser genética, ou seja, o indivíduo já pode nascer com essa alteração, ou ela pode ser adquirida, o que é mais comum ao longo da vida, devido aos diversos fatores agressivos gerados pelo trato com os cabelos. O uso de produtos químicos também, no caso de alisamentos. O uso de produtos químicos, alguns alisamentos bem agressivos, enfim. Isso é preocupante em relação à qualidade e à saúde do fio. Vou pedir para a nossa produção colocar no ar a nossa tela interativa número 5, que traz outras patologias, mas algumas dessas patologias são mais de cunha emocional. Digamos, as patologias fisicosomáticas. Eu gostaria de destacar, entre essas, a psoríase, que inclusive nós estávamos falando a respeito, que aqui em Manaus existe um instituto, um hospital que é voltado mais para tratamento de psoríases, né, doutora? E você participa. É assim, veja bem, nós temos três serviços de dermatologia, credenciados pela Sociedade Brasileira de Dermatologia em Manaus. e um deles eu faço parte, que é no Hospital Getúlio Vargas, e nós desenvolvemos, uma vez por semana, um ambulatório de psoríase, mas isso também é disponível na Fundação Alfreda Mata, na Fundação de Medicina Tropical. Eu estou me referindo ao nosso ambulatório, que é do qual eu faço parte, junto com a residência médica de dermatologia, e nós desenvolvemos um ambulatório específico de psoríase nesse dia. A psoríase é uma doença muito frequente, mais do que se imagina, e ela acomete a pele de uma forma geral, mas também o couro cabeludo. É muito frequente nós observarmos, às vezes, psoríase exclusiva do couro cabeludo. O paciente nem tem lesões de pele, e ele tem lesão, ele tem uma crostosa, descamativa, intensa no couro cabeludo, formando até, destacando, lâminas de pele, e isso, claro, obviamente, gera uma intensa fragilização do cabelo. Por quê? Porque ele vai estar implantado numa área inflamada, literalmente inflamada. Às vezes, é muito difícil se controlar a psoríase de couro cabeludo. Está aí uma das formas rebeldes de tratamento, a psoríase de couro cabeludo, quando se fala de psoríase propriamente dita. E não é incomum nós só conseguirmos controlar a psoríase de couro cabeludo com medicamentos sistêmicos, drogas até imunossupressoras, imunomoduladores. Então, é uma patologia em que há uma aceleração da troca celular, que pode acontecer qualquer área do tegumento, inclusive o couro cabeludo, levando a uma fragilização importante dele. Agora, essa psoríase que acomete o couro cabeludo, ela é muito confundida com a caspa, né? Muitas pessoas não sabem diferenciá-las. Tem gente que até chama de seboríase. Seborréia mais psoríase. Porque realmente elas se confundem no diagnóstico clínico. Talvez o dermatologista, pela vivência diária, já consiga, principalmente nas formas mais antigas, mais intensas, diagnosticar de forma até fácil a psoríase da dermatite seborreica de couro cabeludo. O tratamento é basicamente o mesmo, só que na psoríase a gente usa drogas um pouquinho mais intensas. Bom, doutora, tem uma última pergunta rapidinho para a audição e diz assim, eu tenho 33 anos, posso ter quedas de cabelo por estresse? Quem mandou para a gente foi o Robert Valjúnior, que está perguntando a respeito do estresse, da ansiedade, como nós falamos. Eles têm várias patologias emocionais e físicas, né? Sem dúvida, Robert Val. É verdade, o cabelo é uma estrutura extremamente sensível às oscilações emocionais e isso é mais comum nas mulheres do que nos homens, mas os homens também não estão isentos dessa situação. Existem, na área, trabalhos científicos com populações extensas de mulheres provando a relação íntima entre o distúrbio emocional e a aceleração da queda capilar. É claro que a gente não imputa a uma mulher com queda de cabelo o estresse como uma primeira causa. Lembra que a gente precisa daquela investigação orgânica ampla para que não se achando nada e analisando o perfil psicológico dessa paciente, a gente diga a ela que ela tem uma alopecia ou uma rarefação capilar de punho emocional. Mas isso é sim muito frequente e a gente precisa estar atento a isso. Bom, doutora, muito obrigada pela sua participação no programa Estilo de Vida. Realmente, esse tema é muito extenso. A gente ficaria aqui o dia inteiro falando a respeito desse assunto. Muitas participações, a gente viu que surgem inúmeras dúvidas nesse momento quando se refere a cabelo. Então, muito obrigada, até a próxima. E volte uma outra oportunidade para falar exclusivamente sobre a psoríase. Vamos, voltarei com prazer. E eu quero dizer, inclusive, que muito já se evoluiu na dermatologia em relação a tratamento capilar. Aqui em Manaus, inclusive, nós temos uma colega, a doutora Sandra Romero, que gosta muito do tratamento capilar. Ela investe muito nessa área. Hoje, a gente já tem métodos de diagnóstico importantes, a dermatoscopia, a análise desse cabelo de uma forma mais intensa. E as coisas estão evoluindo. A gente precisa entender o cabelo como uma estrutura que sofre muita influência. E a dermatologia está investindo muito em cima disso. Obrigada, Nath. Um beijo e até a próxima. E para você de casa, não saia daí que nós vamos para um breve intervalo. Mas daqui a pouquinho a gente volta. Até lá. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho